Faltando pouco mais de dois anos para a Copa do Mundo de 2014, os serviços previstos para as cinco grandes avenidas em Fortaleza estão interrompidos. O valor total das intervenções é de R$ 261 milhões, mas na Via Expressa e Avenida Raul Barbosa, Dedé Brasil, Alberto Craveiro e Paulino Rocha, nem sinal de obras. O motivo do problema foi a rescisão do contrato da empresa Delta. Para que as obras sejam iniciadas, é necessário aguardar um novo processo licitatório. Nós estamos aí com uma obra que tinha sido iniciada e essa obra, por conta de uma empresa que abandonou a obra, nós ficamos numa situação complicada. Não resta dúvida disso, preocupante. É preocupante a situação. As obras de mobilidade urbana são de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza, mas em entrevista coletiva, o governador Cid Gomes assumiu o desejo do Estado de se responsabilizar pelas obras dos túneis ao longo da Via Expressa. Esse é o ponto que nos causa mais preocupação que está sendo abordado durante essa reunião, principalmente a questão do entorno do Castelão, daquelas obras que são importantes, porque vão dar realmente acesso à Arena Castelão, que vai ser o principal equipamento da Copa do Mundo e também da Copa das Confederações. Esse atraso atrapalha até mesmo por causa também de outras obras que são necessárias. E nós não podemos fazer feio, nós temos que fazer bonito, preparar a nossa cidade para receber os turistas, tanto nacionais como internacionais, e manter o padrão de atendimento Copa. Nosso intuito é só ajudar, é buscar um entendimento com a Prefeitura de Fortaleza para que a gente possa ver a possibilidade, depois da gente estudar o projeto, estudar lá o financiamento, a gente vê a possibilidade do governo do Estado de executar essa obra por conta dessa influência direta na execução da obra do veículo sobre trilho. Nada mais do que isso. Nas ruas, as opiniões se dividem. Tomara a Deus que consiga, né? Que consiga a gente deixar pronta, né? Acredito que vai. Percebo que a gente está bastante atrasado, com tantos problemas que está tendo, até de corrupção, essas empresas que ganham as licitações, mudanças, eu não creio. Mas de acordo com o presidente do comitê, responsável por fazer o acompanhamento das obras, tudo ficará pronto até dezembro de 2013. O último prazo delas, mesmo diante dessa mudança, não mudou. Continua novembro e dezembro. Algumas obras como o VLT novembro de 2013 e essas obras do entorno do Castelão, seja ela túneis, seja ela ampliação, como é a questão dos BRTs, que é essa linha programada exclusivamente para ônibus e Alberto Craveiro, Raul Barbosa, todas essas obras, elas têm um prazo final de dezembro de 2013. Obrigado.